Eu sou passageiro, errado sem parar, errado pelos cubos escuros e vejo estrelas saindo no sal, é o claro e o vazio do sal, dessa noite tudo soa tão bem, entre o meu carro, nós vamos andar, seremos passageiros da noite e veremos a cidade em trapos e veremos o vazio do sal, todos os trapos, os subúbios aqui, mas essa noite tudo soa tão bem, cantando Tá bom? Muito demais!